Como é que o Olavo falava? Que nem o mal, nem o bem Consegue dominar absolutamente o Brasil por causa da corrupção Que as relações pessoais falam tão alto Que nenhuma ideologia consegue É tipo, o cara é brother Não sei o que É quando o bandido vai assaltar O cara e ele é amigo dele Você é filho de não sei quem Você é meu primo Exatamente É aquela história lá Por mais que as eras existem A execução da porra não é perfeita Isso é comprovado Só a axioma A axioma de Klein Jensen É o agente imperfeito e o contrato imperfeito Também explicado no livro O Alexandre falou assim Renato, o maior problema do bitcoin É a sua rastreabilidade No futuro os estados vão perseguir Quem tem bitcoin sujo Abre aspas Bitcoin que algum dia Tenha sido ilegal na visão deles Muitos perderão seus bitcoins Quando tentar usar Muitos perderão bitcoin se não fizer Estudo de autocustódia Não comprar uma rádio E não dedicar algumas horas de estudo Se você vai dedicar algumas horas de estudo Ou comparecer no workshop Tá aí o link Workshop em São Paulo Workshop em Brasília Eu vou aparecer em mais de 10 capitais Espero no ano que vem Se você não comparecer Em um workshop desse Não procurar bitconeiros Bitconeiros na internet Tem tudo o que eu digo Mais barato De graça De graça lá Se o cara não estudar Realmente ele vai ser obliterado O bitcoin vai mudar o mundo Tanto quanto a energia elétrica já mudou Vai mudar mais do que a internet já mudou Agora como a energia elétrica é a internet Se você for mexer sem estudar Você vai se foder Não é isso? Você vai mexer com a energia elétrica sem estudar Vai vai chocar Vai destruir Vai ter prejuízo E pode até morrer Exatamente É isso que vai acontecer com o bitcoin Se você mexer com o bitcoin sem estudar Você vai ser obliterado E vai sofrer Vai aprender com o doonal Se você não quer aprender com o doonal Livre o grátis aqui Minha honra.net Inclusive tem um curso Batismo em bitcoin Baratinho Se você não quiser Tem os tutoriais de graça na internet E se você quiser mais avançado Tem o Renda Turbinada Que você vai aprender a fazer A renda em dólar Duas, três vezes maior Do que qualquer banco Mas tem outros riscos Vai explicar lá Que é o ponto de mais riscos Como é mais retorno É isso Lembrando que no dia 31 de agosto E o dia 1 de setembro Às 9 horas da noite Aqui às 18 horas No dia 31 Você vai estar na igreja Na Lifehouse Church É, Lifehouse Church Na frente do BB Américas International Drive Na frente do BB Américas Entra em contato com o pessoal Lá do... Onde que entra em contato? O Jack Jack aonde? No Twitter Jack no Twitter É isso Não tem erro Se o cara entrar em meu perfil É isso É isso Não tem erro O cara entrou no meu perfil lá Tem lá Encontro de não sei onde Encontro da Flórida Encontro... Você clica ali Que vai ter um grupo de telegram Da galera que está se organizando Para fazer o negócio Legal Ah... Putz Perdi aqui Um monte de... Mas eu salvei todos Viu? Vou perguntar todos Mas a pergunta dele Era o que mesmo? Porque a primeira pergunta Foi as duas referências E a segunda pergunta É a dos bitcoins sujos Os bitcoins sujos É o seguinte Tem vários sites aí Que tem todos os endereços De todos os governos Dos governos Os endereços deles São públicos Você pode pingar Um dinheiro sujo lá Você pode pegar um dinheiro Que você aconterá do sujo E pinga lá Que você vai estar sujando O dinheiro do governo Não é isso? Segunda coisa Toda vez que um governo Faz leilão Como dezenas de governos Fizeram leilões Esse ano A Alemanha Vendeu brutalmente Dezenas de milhares De bitcoins Ele nunca mais Vai poder dizer Que esse dinheiro Foi sujo no passado Porque ele vendeu Não é isso? Verdade Ele pode dizer Que uma porra Que ele vendeu É suja? Não Pois é Os bitcoins minerados Nunca podem dizer Que são sujos O bitcoin vendido Para o governo Nunca vai dizer Que são sujos E cada vez mais A quantidade de bitcoins Negociados Em segundas e terceiras Camadas é maior Como na Lightning Esse dinheiro Que você está recebendo Não tem nenhum Registro público Não tem nenhum lugar Que o cara consulta De onde veio Para onde foi esse dinheiro Enquanto estiver na Lightning Existem cada vez mais O bitcoin A fungibilidade do bitcoin Só tende a aumentar E mesmo um chain Se você tiver boas práticas Você está imune A esse tipo de problema É melhor ter arma Lista ou ilícita Formal ou informal Depende da situação Depende da situação Exatamente Da mesma coisa com o bitcoin Vale a pena ter o bitcoin Declarado bonitão Em algumas situações E vale a pena Para total informalidade Se você morar na Venezuela Em um país que é totalmente legal O bitcoin Vale a pena ter informalidade Depende da situação Exato Fernando Veras Mandou aqui também 10 reais Ele perguntou Renato O professor Afonso Do canal Ciência de Verdade Disse que o bitcoin É controlado pela AI Desde 2015 Segundo ele A AI é anticristo O que você acha Da posição dele Ele já tinha feito Um vídeo anterior Muito interessante 100% de dados errados De notícia de jornal Tipo assim Eu acho que ele não Alguém precisa dar esse livro A ele mandar o link Para ele dar uma estudada Porque quem manda no bitcoin Não é inteligência artificial É um sistema de consenso É as pessoas que rodam os nós Quem tem dólar Manda no dólar Porque a maioria dos detentores De dólar São os caras que são ricos Nesse sistema Não é isso Ao contrário do bitcoin Quem manda no bitcoin As pessoas que rodam nós Os caras que rodam nós E é um sistema de consenso O que mudou no bitcoin Desses anos pra cá Que foi produzido Por inteligência artificial Que eu saiba nada Todos os BIPs Todos os bitcoins Improvement proposals Relevantes Foram testados E certificados Por dezenas de pessoas Conhecidas Que são desenvolvedores Qual é o desenvolvedor Que é a inteligência artificial Qual a evidência Que tem disso Eu vi o vídeo Mas ele não apresentou Prova e nem evidência De nada Só especulações Não tinha de jornal Como tinha sido No vídeo anterior Acho que é caça-like Não é isso Esse cara é o da terra plana Eu não acho que a BlackRock Não é o cara da terra plana Esse aí? Não sei Eu não conheço Eu não acho que a BlackRock Teria investido tanto em bitcoin Se ele não tivesse um plano Pra controlar Mas beleza Se eles percebessem Que tem algo mais escasso Do que o ouro Que vai valorar mais do que o ouro Eu não sei Mas é que A partir do momento Que você controla A transação Que acontece Para os bitcoins Ou seja Você compra bitcoin Com dólar Certo? Você pode comprar bitcoin Com qualquer moeda Ou qualquer moeda Tá fazendo aqui Pender por serviço Mas com dólar O pessoal aceita mais, né? Depende do lugar, né? Não sei se é o mercado É o mercado mais líquido A melhor moeda do mundo, não é? Fora o bitcoin É a mais líquida É a mais líquida Então Então se o cara Se eu controlo o dólar E eu controlo O quanto de fluxo Pode entrar no bitcoin Foda-se Como é que ele vai conseguir Controlar o fluxo Quando pode entrar no bitcoin? Porque eu compro Quantos bitcoins eu quiser Eu tenho dinheiro infinito Você consegue O que é maldição do vencedor Nas finanças? Você já ouviu falar nisso, Éder? Já ouviu falar Maldição do vencedor É o seguinte Se você ganhar um leilão Você é um otário Que pagou mais do que Alguém pagaria Se você não estivesse lá, não é isso? Se você não estivesse lá Mas se o seu dinheiro é infinito Mas se o seu dinheiro é infinito Qual o otário você vai ser? Não existe dinheiro pra comprar Todos os bitcoins A Fiat não é infinito? A maioria, por exemplo Esse Pavel que foi preso Ele tem um vídeo dizendo Que ele tem dezenas de milhares De bitcoins E que ele nunca comprou um imóvel Além do que ele deu de presente A mãe e a avó dele Que ele nunca comprou um carro E é a mesma coisa de mim Eu não tenho interesse de ter imóveis Eu não tenho dinheiro de ter carro Eu só vou vender Eu posso vender Um, dois, dois, dois Mas vocês vão ser a maioria do mercado? Rapaz, a maioria dos bitcoins Eles estão na mão de pessoas Que estão segurando esse negócio Há muitos anos E cada vez mais É isso Mas voltando É forever, Laura, forever Você já viu essa conversa Do Michael Saylor O cara está conversando Com Laura Shin Que é uma jornalista econômica Aí Laura chega assim Vem cá, velho Qual é o seu preço-alvo, velho? Você vai vender em quanto? Aí ele fala assim Em que século valeu a pena Vender ouro Pra comprar cobre E comprar ferro? Qual foi o século Que valeu a pena Você vender ouro Pra comprar barro e esterco, não é isso? Quando você tem Uma reserva de valor superior Meu irmão É pra sempre, não é isso? É alavancagem eterna É isso do Agustinhos E acabou o abraço É isso Talvez nunca, né? Talvez nunca A última que foi inventada Foi 5 mil anos atrás Que foi ouro, não é isso? É, mas a tecnologia Não estava evoluindo tão rápido É, mas se for daqui A 30, 40 anos Já cumpriu a missão Se o Bitcoin existir Por mais 30, 40 anos Ele já cumpriu a missão dele Que é a separação do dinheiro E do governo Uma alternativa, né? Você tira O governo tendo controle da moeda Ele tem poder de Poder ilimitado De destruir a riqueza das pessoas E de pagar por coisas Que nunca existiriam As guerras mundiais Não teriam Não teriam um décimo Do tamanho que elas tiveram Se não tivesse dinheiro fiduciário Porque ele não ia poder gastar Mais do que existia de ouro, não é isso? A mortandade A destruição O potencial de destruição Dos estados Foi multiplicado brutalmente Com a moeda fiduciária E a degeneração moral Imposto de renda, por exemplo Nunca seria aceito No padrão ouro A pessoa nunca aceitar Pagar Podia dizer Tá maluco, boa Vou pagar Vou dar meu ouro Tá maluco Foder, né? Tá maluco Foder, né? Exatamente E não é coincidência Que o imposto de renda Nos Estados Unidos Foi o ano que criou o FED, né? Pois é O Bruno de Assis O Bruno de Assis É ou não é? É ou não é? É o quê, caralho? É o quê? É o quê?